Líder S.A. O olhar do amanhã. Oferecimento Marston. Soluções em recursos humanos para a sua empresa. Atendimento em todo o Brasil. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Líder S.A. no nosso SBT. Conto com a companhia de todas e todos vocês nos próximos 30 minutos. É uma alegria ter você aqui conosco. Nosso papo hoje será com Sérgio Saraiva, o presidente do RAP no Brasil. Além do Brasil, o RAP está presente na Argentina, Chile, Colômbia, na Costa Rica, no Equador, no México, no Peru e no Uruguai. Em 2020 consolidou sua posição como o primeiro e mais completo super épico da América Latina. Antes de ingressar na companhia, Saraiva trabalhou mais de 20 anos na Embev, no Brasil. Onde começou como trainee e depois assumiu operações de liderança no Brasil, Peru, China e Coreia. Além disso, empreendeu na Dileto, Giroflex e atuou como executivo na Cielo. Sérgio, seja muito bem-vindo ao Líder S.A. e ao SBT. Muito obrigado, Ricardo. Obrigado ao Líder S.A. É uma honra estar com vocês aqui. Um programa que já tem a tradição, já tem um nome bastante considerado no mercado. Obrigado. A honra e a alegria são todas nossas. Então, esse papo contigo e tenho convicção que vamos compartilhar um conteúdo muito legal com o nosso telespectador e com a nossa telespectadora. Bom, Sérgio, eu sou um cliente assíduo do RAP e percebo no dia a dia que apesar dela ser uma empresa que está muito focada em tecnologia, há um atendimento extremamente humanizado. Tenho certeza que isso também em relação aos colaboradores, que nós vamos falar um pouquinho mais lá na frente. Mas compartilha conosco como é esse desafio de manter essa conexão e essa proximidade com o cliente do RAP. Tudo que a gente faz começa com o nosso cliente. Tudo começa e termina. Então, a gente tem uma escuta muito ativa, a gente tem uma relação muito próxima, a gente faz participações em poucos grupos, entendendo, a gente tem utilização do aplicativo, a gente vê que os usuários mais gostam, que os usuários e clientes mais gostam. E a gente vai ali tentando antecipar a expectativa, porque, na realidade, o que a gente busca é aquele momento de encantamento. A gente quer surpreender as pessoas, é alguém que está pedindo alguma coisa no horário de madrugada, no dia chuvoso, e a gente consegue superar a expectativa. E, para isso, a coisa bastante relevante é você ter uma cultura interna muito alinhada, uma cultura interna de serviço, de mentalidade de se superar, de se colocar no lugar do cliente. E eu acho que uma coisa importante, a gente preza para essa cultura, a gente valoriza, a gente cada vez mais está refinando, melhorando o nível de serviço. Mas a gente tem uma crença lá dentro dos nossos valores, que é o seguinte, quando você olha, hoje em dia você consegue, quando alguém monta uma empresa, consegue ter tecnologia, tecnologia é acessível, obviamente melhores ou peores, mais avançadas ou menos avançadas, mas é razoavelmente acessível. Quando você fala de ter recursos financeiros, hoje existe, quando você tem uma boa ideia, você tem uma solução que tem aceitação, você consegue recursos financeiros. Então, qual é o grande diferencial de uma empresa hoje em dia? É exatamente o seu time, é a sua cultura, são as pessoas, é o alinhamento, é a vontade, é exatamente essa missão de fazer um bem coletivo, que é o que a gente tem, maior do que a gente tinha ontem, fazendo hoje e olhando sempre para frente. Então, nesse diferencial que a gente aposta, que a gente investe, que a gente dedica boa parte do seu órgão do dia a dia, construindo o RAP que você conhece nessa direção. Nessa área de deliveries, as melhores experiências que eu tive como cliente foram com o RAP. Sérgio, eu imagino que naturalmente vocês devem vir atravessando já durante esse ano um desafio tremendo, porque vocês se tornaram ainda mais importantes para as pessoas. Quer dizer, do ponto de vista de tudo isso que nós viemos vivenciando da pandemia, o RAP é um solucionador, inclusive do ponto de vista de saúde. Quer dizer, ele evita que você se desloque até o estabelecimento, oferece um portfólio de possibilidades de compra de todas as ordens, desde tecnologia, recentemente até vi que a própria Apple entrou no aplicativo, até supermercados, delivery, fomenta inúmeros negócios que muito provavelmente, nesse momento, estariam passando por uma dificuldade muito maior. Estar à frente da presidência de um desafio tão grande assim, como foi vocês atravessarem e se adaptarem tão rápido a esse novo momento? Essa é uma ótima pergunta, Ricardo. A história é de muito suor, de muito trabalho, de muita gente por trás, como você imagina. Mas eu diria o seguinte, acho que para o nosso espectador entender, o que a gente faz? O que nós criamos? A gente não tem uma moto, não tem um carro, não tem ativo, prédio, nem nada. O que a gente faz é a gente cria um ecossistema, e esse ecossistema, como eu disse, começa com o cliente, com o usuário final, a gente conecta com estabelecimentos comerciais, através de um entregador, que é esse profissional da nova economia, que conecta, e usando a indústria para ajudar a fomentar lançamento, etc. Então, o que significa? Que você, quando compra um remédio na sua casa, e entrega na sua casa, você está pagando o preço que você pagaria se estivesse fisicamente na farmácia. Portanto, para isso, você aceita pagar uma conveniência, que é o frete, é a entrega que você paga ao entregador, o dinheiro é do entregador. Se você der bojeta, também é do entregador. E o estabelecimento comercial acessou ao Ricardo, que provavelmente não teria acessado, porque talvez ele não comprasse, ou comprasse em outro lugar. E, para isso, esse estabelecimento comercial, nós pagamos a comissão por sermos um canal de vendas, é coisa também bem comum no dia a dia. Então, a gente cria esse ecossistema no sentido de garantir que todos tenham saúde financeira, saúde de prestação de serviços, qualidade de serviços, e que tenha esse equilíbrio. Quando a gente sentiu que a pandemia estava saindo da China, foi para a Itália, para a Coreia, você vai lembrar lá em janeiro, já no início de fevereiro, a gente entendeu que era muito rápido, se posicionou de uma forma muito ágil, trouxe para esse processo um plano de ação, construímos, nos aproximamos cada vez mais, e aí a gente se posicionou preparado com o crescimento que veio. Parte desse crescimento a gente reverteu em ajudar os estabelecimentos comerciais, como você falou ainda há pouco, a gente reduziu taxa, reduziu taxa recentemente até o final do ano, de uma forma, imaginando que essa pandemia não é uma coisa de fato que vai ser resolvida em curto prazo. A gente criou um mecanismo de incentivos a entregadores, onde eles ficam em casa recebendo, se eles tiveram contaminação, eles ficam em casa recebendo, como se estivesse trabalhando pela média de 15 dias anteriores. usamos a Cruz Vermelha como parceiro, porque é um estabelecimento que conhece de saúde, é uma organização que conhece de saúde e consegue, de fato, entender melhor a realidade. Então, a gente fez uma série, fizemos doação para os governos para ajudar os médicos que estavam no campo, médicos e enfermeiros que estavam no campo. Então, por quê? Porque a gente quer manter esse ecossistema vivo. Então, nessa pandemia, acho que o aprendizado que a gente, acho que o brasileiro deveria levar, a gente leva, é de colaboração. Quanto mais a gente conseguir colaborar, quanto mais a gente conseguir ajudar o próximo, mais rápido e melhor a gente sai dessa crise. Então, acho que esse é o grande aprendizado como líder, que aquele momento de individualidade, aquele momento de minha empresa, eu ser o dominante, etc., aquele tempo que passou e aí, com a pandemia, a gente começa a entender coisas diferentes, demandas diferentes de pessoas, de sociedade mesmo. Então, acho que essa é a mensagem que a gente leva como líder, de colaboração, de uma visão de longo prazo e, de fato, de olhar, não a empresa, mas olhar como se fosse um ecossistema. Você sabe que eu lembrei de uma frase que eu sempre disse nas minhas empresas, já há alguns anos. Aliás, fazia tempo que eu não lembrava dela, eu nunca pensei que ela pudesse ser tão atual e tão propícia para eu dividir com o presidente do Rappi. Uma empresa não é feita de paredes, é feita de pessoas. Bom, o Rappi, você acabou de dizer, que não possui ativos físicos, não possui a moto, quer dizer, é um ambiente de colaboração entre todas as partes. Portanto, o desafio cultural de difundir a cultura da empresa para que todas essas pontas estejam alinhadas deve ser enorme. Como funciona essa parte de gestão de pessoas e como vocês trabalham a questão do colaborador, entrenamento, desenvolvimento? Como é essa política dentro do Rappi? Você acabou de falar e eu também expliquei, é vital para ser o que nós somos hoje. Então, primeiro, desde o processo de entrada, de formação, ele é conduzido com bastante cuidado. Então, a gente tem um programa de formação de estagiários, menores aprendizes, que entram no processo, que conhecem a companhia inteira e que a gente chama de Happiers, porque eles vão trocando de área, vão aprendendo, vão tendo teoria por trás. Existe uma universidade corporativa onde você pode acessar conteúdos a qualquer momento, principalmente o jovem, o novo funcionário. A liderança, a gente tem um programa muito sólido de formação dos líderes para que eles entendam os valores para poder cascatear para o time, para dar exemplo, para ser, de fato, uma referência e aí quem está entrando olhar. Mas tem uma característica muito importante, algumas características muito importantes, melhor dizendo. Acho que a mais importante dela, Ricardo, é que nós somos uma empresa que tem muitos negócios embaixo de um grande super aplicativo. Nós somos um super aplicativo, como você mesmo disse, que a gente tem supermercados, farmácias, bebidas, e-commerce, customers, bancos, mais recentemente, viagens, e cada um deles tem uma característica diferente. Então, como característica de formação e característica de liderança também, é sobremaneira importante que a gente consiga ter a cabeça de empreendedor. As pessoas aqui não podem pensar diferente. Elas têm que ser... O que eu faria se eu fosse dono de uma agência? O que eu faria... O que eu faria se eu fosse dono de um supermercado que quer vender mais? Dono de um restaurante que precisa engajar mais os seus clientes? E aí, com isso, isso permeia a companhia inteira. Então, eu estou falando de um técnico, de um analista, de um gerente, de um vendedor. E a gente estimula e faz com que esse negócio cresça mais rápido, porque todos estão buscando coisas inovadoras, se antecipando a eventuais oportunidades que possam estar vindo. E a gente, digamos assim, se beneficia ou aproveita o momento com maior brevidade. Mas acho que uma coisa importante também, também da característica do líder, que a gente valoriza muito, inovação, que tem muito a ver com o que eu havia de falar, pensar fora da caixa mesmo. Então, olhar melhores práticas no Brasil, fora do Brasil, etc. Ou criar. Ser positivo, apaixonados pelo negócio, apaixonados de fazer, hoje, o melhor do que fizeram ontem, se preocupar amanhã, como que a gente melhora, apaixonados em encantar nossos clientes, encantar esse ecossistema. Então, essa paixão que está no DNA, eu acho que é o grande conector de tudo que eu falei, para que a gente, de fato, tenha uma empresa melhor a cada dia que a gente está evoluindo aqui no Brasil. É, e tenha certeza, Sérgio, que isso chega na ponta, porque eu e todas as pessoas que estão nos assistindo, certamente grande parte delas é um cliente do Rappi, tem a percepção de que é o seu shopper, eu sinto como o meu shopper, o meu entregador, e não o do Rappi somente. Quer dizer, essa proximidade com o cliente, eu acho muito interessante. É uma empresa latino-americana. Normalmente, eu abro o programa perguntando um pouquinho da história da empresa, mas deixei para um segundo momento para você contar um pouco para o nosso telespectador e para a nossa telespectadora como surge o Rappi e como foi essa trajetória da companhia aqui na América Latina. Conhece o bigodinho? O bigodinho do Rappi? Esse bigodinho é como se a gente estivesse sendo o mordomo de cada um dos clientes. O que a gente quer na cabeça é como é que a gente presta um serviço como se fosse o seu mordomo, o seu shopper, a pessoa que está nesse mercado que a gente chama de shopper, atendendo neste momento da recado. Então, para quem não conhece como funciona, mas se você pediu para comprar, sei lá, estamos na Páscoa, um ovo de Páscoa, por algum motivo, aquele ovo ou não tem o tamanho, vendeu, está variado, etc., o shopper manda uma mensagem para você ofertando uma outra opção e você escolhe. No fato, é como se você estivesse lá e o shopper trabalhando de fato para você. Então, o conceito do bigodinho é a raiz, é o início de tudo e aproveito para te responder. Começou assim, a gente começando com restaurantes e supermercados na Colômbia há cinco anos atrás, cinco anos e meio. E no fim, no início, tinha que vender, tinha que fazer o download do aplicativo e os fundadores davam um pãozinho, enfim, lá na Colômbia, eu uso mesmo o nome do americano, um donut, para quem baixasse. Só para baixar, ganhava e aquilo ali foi crescendo, foi crescendo, as pessoas começaram a usar. A gente, de uma maneira muito, desde o início, muito alinhada com o nível de serviço, começou a ganhar cliente e aquilo foi crescendo. E a gente hoje, então, está presente em nove países da América Latina. somos posicionados, como eu já disse, como um super app. O que significa isso? Um super aplicativo. E esse super aplicativo, eu vou repetir, mas acho que a gente tem nove verticais de negócio. Então, falando um pouco mais calmo, restaurantes, com isso tudo junto com supermercados, farmácias, bebidas, entregamos a sua casa gelada em 10, 15 minutos, e-commerce, banco, serviços bancários de pessoa física e de pessoa jurídica, viagens, que a gente chama de travel, a parte de cargo, e aí outros, que na realidade, cargo é a gente monta a sua loja e a gente faz a operação de emprego. E toda hora está surgindo coisa nova porque a gente está sempre se antecipando. Então, imagina isso tudo dentro de um super aplicativo e a grande aposta do RAP, a grande sacada do RAP é quando a gente olha o conceito do super aplicativo, por quê? As pessoas me perguntam por que o super aplicativo? Olha, porque na prática, todo mundo que tem um smartphone tem uma quantidade enorme de aplicativos, porque permite, mas na prática usa quatro ou cinco. Você tem um de mídia social, você talvez tenha um de mensageria, você tem, aí você não vai ter um para viagem, um para banco, você termina não usando todos, todo dia. Então, a gente quer, nesse conceito, colocar tudo num lugar só, porque aí a gente começa a se relacionar com você, começa a entender sua demanda, começa a se antecipar e facilitar a sua vida, que é isso que a gente quer. Mas a ideia é exatamente essa, como é que a gente encanta os clientes. E a gente entende que esse encantar é o grande diferencial competitivo também, porque não é fácil. É uma ciência e, ao mesmo tempo, é uma religião dentro da companhia como parte da cultura a gente encantar os clientes. E dentro desse conceito que você falou, eu como cliente, por isso também admiro tanto a companhia, porque tenho o hábito de admirar companhias que sabem resolver problemas de forma rápida e eficiente. Isso é um grande diferencial do RAP, do meu ponto de vista, porque ele só não encanta no momento em que eu estou sendo atendido. Se acontece alguma falha e é passível de qualquer pessoa que está trabalhando ou até do estabelecimento esquecer um produto ou eventualmente o shopper ali trocar um produto pelo outro, você aciona a equipe e imediatamente o teu problema é resolvido, é devolvido o crédito, enfim. Como que vocês conseguiram chegar a essa dinâmica? Porque isso naturalmente que deve ter um custo para a operação. Como que funciona essa dinâmica? Que é uma curiosidade até pessoal, Sérgio. Quando a gente funciona, por exemplo, você está comprando um item de supermercado, o item está na gôndola quando a gente está apertando. Mas entre estar na gôndola e processar, pode ser que alguém tenha passado e pego todas as unidades que sobraram. Então, a gente não controla de fato, não tem essa, o estoque não é tão automatizado nem tem como ser. Então, eventualmente acontece o que a gente colocou uma inteligência aqui, se você não tiver aquele produto, você escolhe já um alternativo, você já indica o alternativo para ficar mais fácil. Agora, acontecendo isso, o que a gente quer é que você tenha zero atrito. Você já vai estar infeliz porque teve algum problema, não vai estar 100% feliz. Então, a gente quer que a situação seja mais fácil de resolver. Hoje em dia, ninguém tem paciência de ficar no telefone, ninguém tem paciência ainda mais com valores que às vezes são pouco relevantes, então você fica chateado por um valor. E a gente começou escutando os clientes, começou assim, de que forma que eu consigo automatizar de uma maneira que, sabendo que tem um impacto que, nesse caso, foi inevitável, nesse exemplo, eventual. Como é que eu antecipo? Então, a gente automatizou e tem coisas que, se você ligar para mim e falar assim, ó, Sérgio, o primo de Páscoa chegou quebrado, eu não vou discutir. Por quê? Porque a gente tem uma relação de longo prazo, eu entendo, então, é óbvio que a gente dá um voto de confiança, faz parte do negócio, a gente confiar nesse ecossistema de colaboração faz parte. Obviamente, se isso acontecer duas, três vezes seguidas, eu acho que aí tem um problema, o algoritmo não vai permitir fazer isso. Então, a gente dá autonomia para desde aquela pessoa que está no mercado do shopper, a gente dá credibilidade com certeza ao shopper e ao cliente e a gente automatiza o processo de uma maneira que tenha zero atrito. Então, o que aconteceu com isso, Ricardo? Isso é uma mentalidade, mas ele entrou em produção há um ano e o nível de serviço passou a ser o grande diferencial. A gente está num patamar de serviço que é, eu fico feliz de escutar de vocês, escuto de muita gente, também, que é o que a gente busca. Mesmo que naquela venda a gente tenha um prejuízo, na relação com o Ricardo olhando médio e longo prazo é o que interessa para a gente. Então, esse é o DNA do RAP, encantar as pessoas para prestar o melhor nível de serviço e, de fato, criar um diferencial competitivo. Sérgio, eu queria que você compartilhasse conosco agora um pouco dos números. Nós sabemos que o RAP, como eu falei na abertura do programa, já está presente em mais de 100 cidades do Brasil, presente em diversos países, mas aqui no Brasil, esse ecossistema envolve quantas pessoas entre os entregadores, shoppers, enfim, os próprios estabelecimentos, mas a estrutura do RAP, o que ela representa hoje, aproximadamente? Os números, a gente nunca quebra de forma do país, mas de forma geral, nos nove países que a gente trabalha, são mais de 15 milhões de clientes ativos, são mais de 100 mil estabelecimentos comerciais, são mais de 200 mil entregadores, parceiros, nesses países. E, lembra que é uma aposta que nós fizemos cinco anos atrás do conceito de super app, que, neste momento, a gente conseguiu contribuir para a sociedade, fazendo o que se disse no início, ou seja, ajudando os estabelecimentos comerciais a venderem mais, a terem negócios, a trazerem novos clientes que, de fato, sem a ajuda do RAP, eles não teriam acesso. Nesse momento, os números, são números que são relevantes, ajudam toda a economia, gera renda, trabalho para muita gente, e é isso que a gente se sente, no momento, contribuindo para esse momento difícil no mundo. Eu sei que, dentro da cultura organizacional, há um ambiente também de difundir a cultura de empreender. E essas pessoas, claro, são parte de um ecossistema. Então, como vocês trabalham isso para difundir e que os colaboradores tenham realmente essa percepção de que eles pertencem a um ecossistema? Como eu disse, são vários negócios, cada um tem suas metas, seus desafios, seus concorrentes, seus processos de inovação. E o que a gente faz para estimular esse empreendedorismo é deixar as pessoas tentarem, cometer o erro, uma coisa que é muito relevante, cometer o erro. E esse erro está claro? Não insiste, aperta o botão vermelho, volta, e a gente faz uma reunião, que é uma reunião onde, se acontecer um problema, a gente junta todos daquela área, daquele processo, e coloca o problema, de qual foi a causa, por que aconteceu. mesmo quem nem sabia do problema começa a ter conhecimento. Por quê? Para que não comente o mesmo erro novamente. É óbvio que quando a gente erra, que impacta o cliente, a gente tem uma ação muito forte de ligar, interagir com o cliente, pedir desculpas, mandar uma cortesia, mandar alguma coisa, mas o importante é que o cliente tenha a percepção que aquela tentativa foi no sentido de melhorar o serviço, de fazer uma coisa diferente. Para você ter uma ideia, todo o nível gerencial da companhia inteira tem uma meta de dezembro até hoje, final de março, de ligar para mil clientes, de interagir com mil clientes. E aí não é só interagir, interagir via WhatsApp, dar seu WhatsApp pessoal e que se aquele, um daqueles mil clientes tiver problema, que ele tenha os canais normais que ele pode estar acionando, mas ele também tem um canal de mandar para um presidente da empresa, para um gerente, para um supervisor, para que a gente ajude. Por quê? Porque a gente faz com que o DNA da companhia seja mantido, ou seja, de fato, todos saibam que a satisfação do cliente é que garante a continuidade desse ecossistema. Reitero, fica claro para quem usa o aplicativo que o encantamento e o cliente no centro são políticas da empresa. Sérgio, infelizmente, o nosso tempo está acabando. Há uma pergunta que eu faço a todos os nossos entrevistados, pela honra e privilégio de ter aqui no nosso programa as grandes lideranças brasileiras e eu gostaria de fazer a você. Para Sérgio Saraiva, o presidente do RAP, qual é o Brasil que dá certo? É o Brasil que empreende, é o Brasil que é positivo, é um Brasil que trabalha, trabalha duro, é óbvio que tem que reclamar, fazer as mudanças que sejam necessárias, mas mais do que reclamar, tem que brigar para fazer o negócio crescer, fazer o país crescer, principalmente pensar em como colaborar para que o país saia junto, não ser individualista, ou seja, como é que eu, dentro desse grande ecossistema Brasil, consigo ajudar, consigo ajudar o meu negócio, consigo ajudar a minha sociedade a mudar de patamar. Sérgio, muito obrigado por esse papo, foi uma alegria ter você e o RAP aqui no programa, quero reiterar que as portas do Líder SA e do SBT estão sempre abertas e quero deixar também uma dica para o nosso telespectador e telespectador, se você ainda não baixou o aplicativo, baixe que vocês vão gostar. Obrigado, Sérgio. Obrigado, Ricardo, obrigado, Líder SA. Forte abraço. Quero agradecer imensamente e fico muito feliz por poder contar com a sua companhia aqui no SBT, no nosso Líder SA. Até o próximo programa e aproveito para convidá-los mais uma vez para nos acompanhar no Instagram arroba ricardo.sbt arroba lider.sbt Muito obrigado. Líder SA O Olhar do Amanhã Oferecimento Marston Soluções em Recursos Humanos para a sua empresa Atendimento em todo o Brasil